Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Jardel Luz, sou professor de matemática e de geometria do sexto ano, ok? Na aula de hoje iremos realizar um exercício da página 69, 69. Esse exercício é falando sobre propriedades da divisão. Gente, na aula passada estudamos algumas propriedades da divisão. Quais são elas? Uma propriedade, ele falou que o divisor não pode ser zero, porque a gente não consegue dividir por zero, ok? Outra propriedade é quando o dividendo é zero, o resultado quociente é zero. A outra propriedade é quando o divisor é igual ao dividendo, a divisão, o resultado quociente vai ser igual a 1. E a outra propriedade é que quando o resto é igual a zero, a divisão é exata. E quando o resto é diferente de zero, a divisão é inexata, ok? Então, pegue o livro na página 69 e vamos corrigir a atividade. Então, vamos lá! Responda as questões abaixo no caderno. Primeira questão. Não é possível efetuar no conjunto N dos naturais. Eu sei N é o conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3. Aí, uma das divisões abaixo, que não é possível, ele quer saber qual é a divisão que não é possível resolver num conjunto de números naturais. Ou seja, ele quer saber a divisão que o resultado não é um número natural, que não é possível resolver. Então, vamos lá! Quando o dividendo é zero, o resultado é igual a zero. Quando o dividendo é zero, o resultado é igual a zero, ok? Quando o dividendo é igual ao divisor, o resultado é quando? É 1. Ou seja, 13 dividido por 13 é 1. Quando o divisor é igual a 1, o resultado é o dividendo. Então, 13 dividido por 1 é igual a 13. Agora, já aqui, cuidado nessa questão. Quando o divisor é zero, não é possível resolver. É impossível. Ou seja, não é possível no dedé. Não existe. É impossível. Não é. Ao contrário, é um risquinho. Isso aí é indeterminado. É impossível. Ok? É indeterminado. Não é possível determinar um resultado. Ok? Quando o divisor é 1, o resultado vai ser quem? O resultado é o dividendo. Ou seja, 8 dividido por 1 é igual a 8. E 14 dividido por 2 é igual a 7. A metade de 14 é 7. Então, a única que não é possível é qual? É 8 dividido por 0. 8 dividido por 0 é possível de resolver nos números naturais. Ok? Então, não é possível. 8 dividido por 0. A segunda questão fala assim. Em quais das divisões abaixo o resultado não representa um número natural? Número natural é quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí sucessivamente. Então, vamos ver qual é a divisão que não representa um número natural. Vamos lá. 20, 1 dividido por 7. 21 dividido por 7, gente, é quanto? É 3. 21 dividido por 7 é 3. Tranquilo? Vamos lá. 0 dividido por 3. 0 dividido por 3 é 0. Quando o dividendo é 0, o resultado quociente vai ser 0. Ok? Vamos lá. É 18 dividido por 9. 18 dividido por 9 é quanto? É igual a 2. 18 dividido por 9 é igual a 2. 17 dividido por 5. Gente, essa divisão eu vou fazer aqui do lado. Agora, 17 dividido por 5. 17 dividido por 5. Vamos lá. Qual é o número que eu multiplico por 5 que chega perto de 17? Vamos lá. 1 vezes 5 é 5. Ainda está longe. 2 vezes 5 é 10. Está um pouco longe. 3 vezes 5 é 15. Então, o número que multiplica vai ser quem? O 3. Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Quando diminui, o resto sobra quanto? Sobra 2. Então, essa divisão é o quê? É uma divisão inesada. O resultado... Quando a divisão é inesada, a gente vai estudar que... Quando a divisão é inesada, você coloca uma vírgula no resultado e coloca um zero no resto. Aí, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é igual a quanto? É igual a 20. Ou seja, 20 menos 20 é igual a quanto? Zero. Só que o número 3,4... 3,4... Ele não é um número natural. Ele é um número o quê? Decimal. Número com vírgula. Então, a única que não apresenta um número natural como resultado é... 17 dividido por 5. Vamos lá. 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. Porque quando o divisor é igual ao dividendo, o resultado é 1. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Porque 5 vezes 3 é igual a 15. Ou seja, apenas 17 sobre 5, o resultado vai ser um número que não é... inteiro. Que não é natural, ok? Ó, 3 é natural, 0 é natural, 2 é natural, 1 é natural, 5 é natural. Só que 3,4 ele é decimal. Não é natural, ok? Então, vamos lá para a próxima questão. A terceira questão, ele disse... Em qual das divisões tem zero como resultado? Para uma divisão ser zero, quem é que tem que ser... Para uma divisão dar zero, qual é o termo que tem que ser zero? É o dividendo. Então, vamos lá. A única que o dividendo aqui é zero é quem? A única que o dividendo é zero é zero dividido por 10. Ó, zero dividido por 10 é igual a zero. Mas vamos resolver os outros para ver. 7 dividido por zero é... Aqui não existe, ok? Coloca um é ao contrário e um risquinho. 7 dividido por 2. Eu dei um 7 reais dividido para duas pessoas. Fica quanto? 3 e 50 para cada, ok? 20 dividido por 10. 20 dividido por 10, ó. Eu posso cancelar o zero. Eu posso cancelar o zero. Fica 2 dividido para 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. E aqui, 9 dividido por 9. Dividendo igual ao divisor, o resultado é igual a 1. E 8 dividido por 8, a mesma regra. Também vai ser igual a 1. Ou seja, a única que o resultado é zero vai ser quem? Zero dividido por 10. Então, ó. A única que o resultado é zero é essa aí. Questão fácil. Vamos lá para a quarta questão. Gente, a quarta questão tem um detalhe que essa questão nem precisa de conta. Mas eu vou fazer ela para você entender melhor. Então, vamos lá. Em uma divisão exata, ou seja, o resto é zero. O dividendo é 32 e o divisor é 8. Então, vamos colocar aqui a continha aqui, ó. 32 dividido por... Dividido por quanto? Por 8. Vamos ver quando é que dá. 32 dividido por 8 é 4. 4 vezes 8 é igual a 32. Então, ó. 32 menos 32 vai dar igual a zero. Ok? Então, ele diz. Se eu multiplicar o dividendo por 5. O dividendo é quem? 32. Então, 32 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 160. 60. Vai dar 160. Aí, ele diz. Se eu multiplicar por 5, eu fiz isso. Deu 160. Qual é o número que eu devo multiplicar por o divisor para o quociente ser o mesmo? Ele diz que o quociente tem que ser o mesmo. Então, ó. O quociente é 4. Então, o divisor tem que ser quanto? Para descobrir o divisor, eu vou pegar 160 dividido por 4. 160 dividido por 4 é igual a quanto? É igual a 40. Ok? Ou seja, 4 vezes 40 é igual a 160. 160 menos 160 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Ou seja, ó. O quociente foi o mesmo. Do 8 foi para quanto? Do 8 foi lá para o 40. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o divisor e também multipliquei por 5. Por quê? 8 vezes 5 é igual a quanto? A 40. 8 vezes 5 é igual a 40. Então, se eu multiplico dividendo por 5, o divisor também tem que multiplicar por 5. Se eu dividir por um número, o divisor também tem que dividir por um mesmo número. Tudo que eu faço com o divisor, eu tenho que fazer com o dividendo. Ok? Então, era só multiplicar por quanto? Qual é o número que eu tenho que multiplicar? Eu vou multiplicar esse número por 5. Ok? Tranquilo. Quinta questão. Escreva três exemplos de divisão de um número natural, não nulo, por outro número natural, não nulo, cujo quociente não é um número natural. Ou seja, ele quer exemplos de divisões inesatas. Como? Vamos lá pegar uns exemplos aqui. Eu vou pegar aqui. Vou pegar 10 dividido por quanto? Dividido por 3. 10 dividido por 3. Isso aqui é uma divisão inexata. O 10 é o natural. O 3 também é natural. Só que a divisão inesata não vai ser natural. Ou de exemplo, vamos lá. 7 dividido por quanto? Dividido por 2. Se eu pegar 7 dividido por 2, o 7 é natural. 2 é natural. Mas o resultado não é natural. Ou de exemplo, se eu fizer 15... Se eu fizer aqui, 15 dividido por 4. 15 dividido por 4, ainda bem, não vai ser um resultado natural. Então, aí são exemplos de três divisões de número natural. Dividido por número natural, que não vai ser o que? O resultado, um número natural. Essa questão aí tem várias infinitas divisões. Só que ele queria só três exemplos. Então, os exemplos estão aí. Ok? Vamos para frente. Ele diz na sexta questão, ele diz que A é esse valor. O B é esse valor. Ok? Calcule o resultado de A dividido por B. Então, vamos lá, gente. Vou colocar aqui. O A é quanto? O A é 100. O A é 100. O A é 100 menos 36. O A é 100 menos 36. Aí, mais 16. O A é 100 menos 36. Aí, mais 16. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver quem? Vou resolver a subtração, porque veio primeiro. 100 menos 36 é igual a 64. Aí, 64 eu vou somar mais quem? Mais 16. 64 mais 16. Quando eu somo 64 mais 16, isso aqui vai ser igual a quanto? A 80. Ok? 64 mais 16 é igual a 80. Então, o A corresponde a 80. Vamos ver o B. O B vai ser quem? O B vai ser 35 mais 48. 35 mais 48. menos, menos, menos quanto? Menos 3. Menos 3. Então, vamos lá. O B vai ser igual a 35 mais 48 é igual a 83. 83. Menos 3. Menos 3. Isso aqui, o B vai ser igual a quanto? O B vai ser igual a 80 também. O B é igual a 80. Então, A é 80. O B é 80. Ou seja, A dividido por B. Vamos pegar quem? 80. 80. Dividido por quanto? 80 dividido por 80. 80 dividido por 80 é igual a quanto? É igual a 1. 80 dividido por 80 é igual a 1. Tranquilo? Então, a questão 6. O resultado de A por B. O resultado é igual a 1. O resultado dessa conta aí é igual a 1. Sétima questão. Numa divisão exata, o dividendo é 120. O divisor é 20. Vamos lá. Vamos responder aqui. Ele falou o quê? Ele disse que o dividendo é 120. 120. O divisor é 20. Então, o divisor é 20. Se eu for dividir 120 por 20, vai dar quanto? Vai dar 6. 6 vezes 20 é igual a 120. 120 menos 120 é igual a zero. É igual a zero. Ok? Então, ele falou, se o divisor for dividido por 4, qual é o número que deve ser dividido por o dividendo? Para que a divisão seja o mesmo resultado. Ele disse que o divisor vai dividir por 4. Se eu dividir o divisor por 4, 20 dividido por 4 vai ser quanto? Vai ser 5. O resto, o quociente tem que ser o mesmo. O quociente tem que ser 6. Ou seja, o dividendo tem que ser quanto? 5 vezes 6 é 30. Por quê? 6 vezes 5 é 30. Menos 30 vai dar zero. Ok? O quociente vai ser o mesmo. Ou seja, o divisor... O divisor... O dividendo era 120. O dividendo agora é quanto? O dividendo vai ser 30. Então, eu fiz o quê? Eu vou dividir por 4. Eu vou dividir por 4. Porque 120 dividido por 4 é igual a 30. Então, gente... O dividendo... Você divide por 4 para descobrir o novo dividendo. Se eu dividir por 4 o divisor, o dividendo também tem que dividir por 4. Tudo que eu faço com o divisor, eu tenho que fazer com o dividendo. Ok? Então, o dever de probabilidade de divisão é esse. Ok? Tentem fazer as questões novamente e pratiquem mais. Vamos agora estudar a relação fundamental da divisão. Esse conteúdo dá na página 70. Gente, na divisão temos... Na divisão aqui temos o quê? Temos o dividendo, que é o maior. Dividido por quanto? Por o divisor. Pelo divisor. O resultado... O resultado vai ser quem? O quociente. E o que sobra é quem? O resto. Ok? Lembrando aqui, a relação aqui do resto. Para o resto existir, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser menor do que o divisor. Do que o divisor. Viu? Se o divisor é 5, o maior resto possível é quem? 4. Porque se for 5, ainda vai dar para dividir por 5. Então, o resto tem que ser sempre menor que o divisor. Então, o dividendo é o D grande. Divisor é o D pequeno. O quociente é o quê? E o R é o resto. Então, peguem o livro aí na página 70. Observem aqui as divisões. 48 dividido por 3 é igual a 16. Ok? E o resto é quem? Zero. Note que o dividendo é a mesma coisa que o divisor. O divisor, o divisor, vezes quem? Vezes o quociente. O resto você soma. O resultado você soma com o resto. Ou seja, 3 vezes 16 é 48. Mais zero dá 48. Então, a relação vai dar certo. Vamos ver quando sobra resto. 50 dividido por 3 é 16. 16 vezes 3 é 48. 50 menos 48 sobra quanto? Sobra 2. Implica dizer, gente, que o 50 vai ser a mesma coisa que 3 vezes 16. E soma mais quanto? E soma mais o resto. Você multiplica o divisor vezes o quociente. E soma mais o resto. Ok? Então, 50 vai ser 3 vezes 16 mais 2. Ok? Então, sempre soma mais quem? O resto. Multiplica o quociente vezes o divisor. E o resultado vai ser quem? O dividendo. Ou seja, gente, O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente vezes o quociente mais quem? Mais o resto. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Essa fórmula, gente, você tem que aprender ela. Ok? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ok? Vezes o quociente mais o resto. Essa fórmula é uma fórmula fundamental. Vamos lá, exemplo aqui. Considere, então, a seguinte questão. Numa divisão, não exato, o divisor é 7. O quociente é 13. E o resto é 5. Quem seria o dividendo? Então, vamos lá. O dividendo eu vou chamar de quem? Vou chamar o dividendo de N. Então, N dividido por 7, que é o divisor, o divisor é igual ao quociente, que é 13, e o resto é 5. Ou seja, o N, que é o divisor, o dividendo, é igual a 7 vezes 3, vezes 13. E depois soma mais quem? Soma mais 5. Ou seja, 7 vezes 13 é 91. Mais 5 vai ser igual a quanto? 96. Implica dizer, gente, se eu pegar 96 dividido por 7, vai dar 13 e sobra 5. Ou seja, o dividendo é 96. Vamos provar aqui. 96. Dividido por quanto? Dividido por 7. 96 dividido por 7. Então, gente, ó. 9 dividido por 7 é quanto? Vai dar 1. 1 vezes 7 é 7. Sobra quanto? Sobra 2. Baixa agora quem? Vamos baixar o 6. 26 dividido por 7. 26 dividido por 7 vai dar 3. 3 vezes 7. 21. 21. 26 menos 21 é igual a quanto? A 5, ó. Ó o resto aqui, ó. O resto aqui apareceu. 5. Tranquilo? Então, o resto está aqui. 5. O quociente. O quociente é 13, ó. Vai dar aqui. O divisor. O divisor é 7. Está aqui. E o dividendo, que foi o que a gente descobriu, é 96. Ok? Então, gente. Próxima aula é para responder o exercício da página 70. É falando sobre a relação fundamental da divisão. Tranquilo? Então, aí, ó. A aula de hoje era essa. Bons estudos. Pratiquem para fixar melhor o conteúdo. Ok? Então, obrigado aí pela atenção. E até a próxima aula. E aí, ó.